Tá afim de ganhar skins tops no CS, mas sem precisar depositar uma grana pra isso? Então se liga no GoCase, um aplicativo de celular muito top, aonde você só precisa baixar, cumprir tarefa simples pra ganhar coins e assim abrir caixinhas e ganhar skins. Não precisa logar no Steam, basta colocar o seu trade link pra poder retirar as skins, manos. E utilize o cupom GUS aí no site pra já ganhar 20 coins e começar a brincar. GoCase, o link tá na descrição. A espera finalmente terminou, rapaziada. Após meses como projeto independente, o plano finalmente encontrou a sua nova casa, a Zero Zero Nation. Ela que é um braço, por assim dizer, da NordaVind, né? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês todos os detalhes sobre a tag, aonde o time vai se estabelecer, quando eles vão estrear, é muita coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Vamos lá que eu vou deixar vocês atualizados sobre a nova tag do plano, mano. Apenas antes lembrando que o canal tem o apoio da Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil, rapaziada. Quer comprar skin? O lugar é lá na Nest, eu já falei pra vocês. Aproveita que começou o mês de agosto e com ele o sorteio mensal exclusivo dos clientes aqui de agosto também tá rolando, tá? É só skinzinha top, rapaziada. E pra participar tem que mandar sua comprinha lá no Twitter pra gente com o cupom do Gus. Igual o Lucas Bortello, o Lucão, que já é parceiraço dessa vez, lançou uma baioneta. Mandou bem demais, meu querido, bem demais mesmo. Obrigadão pelo teu apoio, cara. Faça como ele, rapaziada. Compra lá na Nest que o cupom do Gus participa do sorteio mensal dos clientes, que tá top, top. Agora bora lá falar sobre o plano, mano. O plano que na real não é mais o plano, né, rapaziada? Agora é 00Nation. Muita gente foi pegar de surpresa por essa tag e todo mundo tava esperando que fosse a Nordavind, né? Já tinha saído repórter em vários sites e tudo mais. A galera tava esperando a Nordavind. Já era esperado também que o anúncio ia ser feito hoje, às 16 horas, e de fato ele rolou hoje. Mas o anúncio ele não rolou da forma que a gente esperava, né? Foi meio broxante, por assim dizer, né? Porque parece ter sido feito meio que um combinado entre os grandes portais de notícias do Brasil. Porque deu 16 horas em ponto, todos, todos os grandes portais fizeram lá o post, anunciando a contratação do plano pela 00Nation, né? E também o KN, o KNG ele fez um tweet lá explicando várias coisas sobre a tag e tudo mais. Além de dar mais alguns detalhes sobre o futuro que eu vou comentar mais pra frente aqui no vídeo, né? Eu achei meio desorganizado, porque os portais e o KN postou antes da própria org ir lá e postar um videozinho bonitinho, pá. Mas no final das contas, deu tudo certo, né? E a tag em questão agora é a 00Nation. Mas agora a galera tá se perguntando, quem é a 00Nation, né? E agora eu vou falar pra vocês quem eles são, mano. A tag nasceu de uma fusão de uma empresa com o mesmo nome com a tag da Nordavind, né? A org Nordavind comprou a organização em julho desse ano aqui, consolidou a fusão e tudo mais. E o plano vai representar essa tag, cara. O projeto tem vários investidores interessantes, inclusive um bilionário chamado Wes Endens. Ele é proprietário de um time da NBA. Mano, é sensacional. Também tem o Arthur Melo, que é jogador de futebol aqui do Brasil. O brasileiro que atualmente joga no Juventus, né? Mas já participou da seleção brasileira do Brasil, muito show. Tem outro cara chamado Aston Villa, que tem um time de futebol inglês. Mano, o plano tá muito bem servido aí de pessoas investindo, né? Dinheiro não vai faltar mais, com certeza. Inclusive, o motivo que fez o KN e sua trupe escolher a Nordavind e a 00Nation, nas próprias palavras do KN, foram as seguintes. Abre aspas. Tivemos várias oportunidades vindas de todo mundo, mas depois de realmente conhecer a 00Nation, sua equipe, seus objetivos de curto e longo prazo, vibe e identidade, não tivemos dúvidas. Foi o início da nossa jornada e faremos tudo ao nosso alcance para deixar amigos, familiares e fãs todos orgulhosos. Fecha aspas. Palavras muito bonitas aí do KN, né? Com toda essa grana envolvida dos investidores, eu tenho certeza aí que foi também um dos grandes motivos do KN aceitar o convite da Nordavind. Eu acredito que suporte e estrutura para esses caras, com certeza, não vai faltar agora. A logo do time ficou essa que tá na tela aí pra vocês, né? É um coraçãozinho, dividido em dois, mas ficou um pouco esquisito, né? Dividiu a opinião da galera, algumas pessoas falaram que é um pulmão, que tá todo zoado, a galera falou que parecia duas pessoas se beijando. Bom, cara, eu particularmente curti a logo. A identidade visual como um todo eu gostei pra caramba, né? Ficou um bagulho meio street, né? Meio underground, eu gostei pra caramba de verdade. Os vídeos que foram feitos aí de anúncio eu também gostei, cara. Quando aconteceu o anúncio da Org, né? O KN fez lá o tweet longer, como eu falei pra vocês, e lá ele detalhou algumas coisas bem interessantes pra gente, tá? A primeira coisa que ele falou pra gente é onde que o time vai se estabelecer, galera. E sim, o time vai ficar na Europa, tá? O time vai ter a sua base lá na Noruega, na Oslo, né? Que é a capital da Noruega. E nas palavras do KN, ele disse que é um ponto importante pra eles, os melhores times estão lá na Europa, e treinar, competir contra eles vai ser muito bom pra eles, né? E terem um nível maior de jogo. E com certeza, cara, a Europa hoje é a nata do Counter-Strike. Kaini comentou que o time vai ter um game office pra poder treinar. Mano, realmente a estrutura vai ser sensacional. E ficar na Europa faz muito sentido, né, rapaziada? Como ele mesmo falou, os grandes times estão lá, eles têm que realmente aproveitar, porque se eles quiserem melhorar, é contra os times grandes que eles precisam jogar. Ele, inclusive, comentou que ele vai bolar o Plano Academy, né? Pra quem tava achando aí que a tag do plano ia morrer, não. O plano vai continuar com o time Academy. O Kaini vai ser padrinho desse projeto, vai ajudar a transferir a um novo time de jovens jogadores sua experiência, tudo feito pela KNG Corp, né? A empresa que o Kaini tá montando aqui em São Paulo. Quem acompanha ele nas redes sociais, principalmente no Insta, tá ligado. Ele sempre posta lá a planta, né, de como é que vai ficar toda a empresa. Realmente é bem chique, mano. Bem da hora mesmo. Então, pra quem tava achando que não ia dar mais pra torcer pelo plano, vai sim. Vai ter um time Academy. Ele não deu mais detalhes sobre o projeto, né? Provavelmente aí isso tá só no começo. Então, você que já se interessou em jogar pelo plano Academy, fica atento que provavelmente nós teremos novidades no futuro. Junto de todos esses anúncios e tudo mais, o Rockmarx também trocou uma ideia com o Kogu e o Henrique. Eles concederam uma entrevista pro Rockmarx, uma entrevista muito, muito extensa. Eles falaram várias e várias coisas. Mas eu vou dar destaque aqui a algumas declarações que o Kogu e o Henrique deram a respeito sobre o futuro. O que eles estão planejando pro futuro próximo, né? Envolvendo majors e etc. Nas palavras de Kogu e Henrique, eles disseram o seguinte, abre aspas. Nosso foco vai ser na Europa. Já estamos aqui. Então, vamos focar em todos os campeonatos que forem aparecendo para nós. Claro que nosso foco é participar dos grandes campeonatos e bater de frente com grandes times. Vamos ter que voltar para o México e Estados Unidos para o RMR. Mas o foco é continuar na Europa. Fecha aspas. Então, basicamente, complementando o que o KNG falou que o foco ia ser na Europa mesmo, a base deles vai ser lá em Oslo. Eles vão adotar, basicamente, a estratégica que a GOTS a gente faz lá no NA, né? Jogar os pequenos campeonatos que aparecerem, a ECEA, etc. O que tiver para jogar, eles vão jogar. O foco sempre vai ser qualifaz e campeonatos grandes. Mas o importante é sempre pegar lá aquela experiência de campeonatos menores para poder usufruir disso contra times maiores em campeonatos maiores, né? O modelo de trabalho deles não está 100% definido ainda. Mas o Kogu já adiantou que o time deve atuar em game office, né? Como eu já também adiantei para vocês. E o plano final, pelo menos a curto prazo da equipe, é focar em boot camps na Europa até o Major da PGL que vai rolar no final de outubro, né? É bem coerente, bem tranquilo aí, rapaziada. E como o próprio KNG também já tinha adiantado para a gente lá no começo da semana que eles iriam voltar aos servidores nesse fim de semana, o próximo desafio aí da 00Nation será o campeonato da Nordic Masters, né? Que é basicamente um qualify da Blast aqui que dá vaga para a Blast Showdown. O campeonato já está rolando, inclusive ele teve seu início hoje, no dia 3, tá? E a 00Nation vai participar do Grupo B, tá? Como está aí na tela para vocês, os times que estão no Grupo B é a Kumpayagen Flames, a Lingby Vikings, a Fineric e a 00Nation. Todos os jogos da fase de grupo estão rolando em MD1, cara. Então marca aí na agenda para vocês, às 8h30 da manhã de sábado vamos ter Fineric contra a 00Nation. E a Finetic, ela voltou muito baluda das férias, muito baluda mesmo, cara. Inclusive até conseguiu tirar a vaguinha da FaZe lá da ESL Pro League, tá ligado? Os caras estão desbancando muito, estão jogando muito bem. E, mano, formato MD1, eu acredito que essa estreia não vai ser muito feliz para nós brasileiros não, viu, rapaziada? Infelizmente, cara, a esperança é que passam dois times por grupo, né? Então a gente pode sonhar que a 00Nation consegue pegar a segunda vaguinha do grupo. Todas as partidas da fase de grupos vai rolar amanhã, no sábado, tá? Então às 8h30 é apenas o primeiro jogo da 00Nation, vai ter muito, muito mais depois disso. Então vamos torcer muito, cara, vamos torcer pra caramba aí para o time do plano. Amanhã, às 8h30 da manhã, não é mais o plano, né, cara? 00Nation, vou falar pra vocês que tá muito difícil de falar 00Nation, tô muito, muito acostumado a falar o plano, né, caras? Mas, enfim, mano, pra gente poder fechar o vídeo aqui de vez, vou falar um pouco a minha opinião, tá? Como eu tinha adiantado antes pra vocês, cara, lá naquele vídeo que eu fiz, quando saiu o rumor que eles iam pra Nordavind, tanto faz pra mim se eles continuassem com uma tag de plano ou se eles fossem pra uma org, né? Mas eu fico muito feliz que eles foram pra uma org que vai dar uma estrutura muito, muito bacana pra eles, cara. O investimento por trás disso tá sendo muito, muito pesado. Então, pelo menos estrutura eles vão ter, vai ter salário, um monte de coisa, né? Então, realmente isso com certeza é bem legal, cara. Por outro lado, essa parada de ter muito investimento aí, cara, vai ser uma cobrança grande pra eles terem resultados também, né? Então eu só espero que essa pressão que eles vão sofrer não afete o desempenho em game, né, cara? Que eles usem isso como um boost pra conseguir ir mais longe, porque se eles começarem a ir mal e mal e não conseguirem grandes resultados, é muito capaz aí de algum problema acontecer, tá ligado? E uma coisa que eu já deixei claro aqui, rapaziada, quando eles perderam na semana passada, eles precisam mudar um pouco o estilo de jogo deles, mano. Aproveita aí que agora vocês têm investimento, contrata um coach tático, contrata analista, aproveita, cara. Aproveita que agora vocês têm condição, porque se vocês ficarem jogando da mesma forma que vêm jogando já, eu não acredito que vocês vão conseguir ir muito longe, rapaziada. De qualquer forma, eu tenho o meu lado torcedor, que com certeza eu vou torcer pra caramba pra esses caras. A mídia, né, a fama que eles têm é muito, muito grande. Não é à toa que o plano já tá nos trending topics do Twitter desde que rolou o anúncio, tá ligado? Eu espero que eles realmente consigam ir bem, cara, mas temos que ser realistas também, rapaziada. Dá pé no chão sempre e torcendo acima de tudo aí, porque a partir de agora vamos acompanhar e torcer a tag da Zero Zero Nation. Bom, rapaziada, então é isso aqui pro vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz aqui uma cobertura, eu pelo menos tentei, né, falar tudo de mais importante pra vocês a respeito da tag Zero Zero Nation, todas as informações que já estão aí disponíveis pra gente, tá? Caso vocês quiserem ver a entrevista completa, né, que o Kogu e o Henrique deram lá pro GE, pro Globo Esporte, vou deixar o link no comentário fixado, tá? Porque tem bastante informação bacana lá pra vocês. Então, no mais, é isso, meus queridos amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se gostou, não esquece daquele like pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Não esquece também de compartilhar o vídeo com os amigos nas redes sociais, é muito importante aqui pro crescimento do canal. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Demorou? É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui.